A Organização da Mulher Moçambicana lançou hoje as bases que definem o perfil do candidato a Presidente da República. Isaura News refere que o candidato tem que ser uma pessoa do povo para o povo e que a escolha não deve ser mercantil. Aos poucos, a Ferlimo vai quebrando o silêncio em torno dos candidatos à Associação de Filipe News. E esta quarta-feira foi a Presidente da OMM a lançar o que se pode considerar de perfil do próximo Presidente da República. Isaura News manifestou-se contra a compra de consciências na escolha do candidato do partido. É desejo de todo cidadão moçambicano ter uma escolha genuína do candidato a Presidente da República para nortear o destino deste belo Moçambique. É nossa responsabilidade conhecer melhor o histórico pessoal, profissional e político do candidato, sua postura ética e a forma como ele se relaciona com a sociedade. Como forma de assegurar a herança de uma boa governação e, como é óbvio, o desenvolvimento do país. O nosso candidato deve ter o perfil do povo para o povo, evitando o processo mercantilismo e vaidade pessoal. Caras camaradas, em suma cabe-nos a nós, a OMM, garantir a vitória expressiva do nosso partido Frelimo e do seu candidato presidencial. Assim, estamos aqui, camarada Presidente, para receber as orientações do nosso partido Frelimo, que nos ajudem a melhorar a nossa atuação em todas as frentes de desenvolvimento. Neste momento, e com vossa permissão, camarada Presidente, tenho a honra de convidar o camarada secretário-geral do partido, Roque Silva Samuel, para a sua intervenção. Muito obrigada. E para lograr a vitória nas eleições de 9 de outubro, a OMM comprometeu-se em mobilizar a população a aderir ao recenseamento eleitoral. Vamos, nesta terceira sessão, alinhar a nossa ação preparativa para as próximas eleições gerais, assumindo a grande responsabilidade de dinamizar e mobilizar a população com idade eleitoral para ser parte ativa em todo o processo de preparação e realização das eleições de 9 de outubro. Cabe-nos a nós, a OMM, garantir a vitória expressiva do nosso partido Frelimo e do seu candidato presidencial. A OMM reuniu-se esta quarta-feira na Escola Central do Partido Frelimo, na sua terceira sessão do Conselho Nacional do Órgão.